Olha, eu tô aqui com a Diana Martins. Tudo bem, Diana? Tudo bem, Lu, e você? Eu tô ótima também. Até o final do mês de agosto, não sei se vocês sabem disso, mas a cidade de Londrina registrou 2.643 casos confirmados de dengue. Aí começou uma ação de combate ao mosquito? Correto. Né? Que ainda até hoje, até os dias de hoje, agora, nesse atual momento, a cidade ainda tem feito. Sim. Um exemplo disso é um mutirão de limpeza contra dengue que começou em cinco bairros da cidade. Quais são os bairros, Diana? Nós estamos na região leste, ali no José Bonifácio, Santa Fé, Marabá, toda aquela região ali. Na região norte, nós estamos no São Jorge, Jardim Paris, e na região oeste, no Jardim Tóquio. Aí, esse mutirão todo é pra retirar os criadouros do mosquito transmissor, é isso? Exatamente. Exatamente. Durante todo o ano, a gente faz a remoção junto com os agentes, a gente faz o trabalho de tratamento, bloqueio de casos, né? Então, a gente já faz esse trabalho normalmente durante o ano. Mas, como a gente está antecedendo a primavera e o calor, né? Já está até antes do momento do verão. A gente precisa intensificar essas ações, né? Porque o mosquito, ele precisa da água e da temperatura quente pra se proliferar. Ô, Diana, você sabe o que me assusta? É que só esse ano, 2.600 casos confirmados de dengue. Isso. Será que a população ainda não entendeu, gente, das medidas de segurança aí pra evitar? É, então... E são criadouros, assim, normalmente estão dentro de casa mesmo. A gente recebe muita reclamação, 0800, mas vocês têm que olhar o terreno vazio, do lado da minha casa. Mas o mosquito, ele precisa do sangue pra maturar os ovos dele. Então, ele vai se alimentar do sangue e vai depositar os ovos, sim, naquele criadouro que está no terreno baldio. Tá vendo? Mas ele precisa ficar dentro da casa, porque ele precisa de um lugar escuro pra maturar, fazer essa digestão, esse repasto que a gente fala. Aí ele encontra um lugarzinho dentro da nossa casa, escurinho, lá no cantinho. Exatamente, embaixo de mesa, atrás de cortina, embaixo da cama, né? E o hábito dele é totalmente diurno, né? Então, ele começa de manhãzinha ali, 3 e meia, 4 horas, 4 horas da manhã ali. A madrugada. A madrugada. Começa a voar. É, ele já procura essa alimentação, né? E vai até o comecinho da tarde, né? À noite, ele não tem esse costume. À noite, ele se esconde? Se esconde, apesar, sim. Se estiver num lugar de luz artificial, ele pode se alimentar também, porque ele vai entender que é dia pra ele, né? Ô, Diana, essas fotos aí são dos ovos do mosquito, certo? Correto. A gente consegue enxergar o olho nu? Esses ovos, aí tá ampliado, né? Pra uma melhor visualização, mas os ovos, na verdade, ele tem um milímetro o tamanho dele. Ele é muito pequeno. Os agentes, né? O pessoal que trabalha diretamente, tem mais uma facilidade de visualizar. Outra dificuldade é que quando o mosquito deposita esses ovos, ele fica branco no início e depois ele vai escurecendo com o contato com o ar. O mosquito fica... Desculpa, os ovos vão escurecendo. Ah, os ovos, tá. Então, esses ovos ali, não é aquele pratinho escuro do vaso de planta, a dona de casa com certeza não vai conseguir visualizar. Isso daí, a gente consegue enxergar o olho nu? O que é esse negócio aí, Diana? Essa é a pulpa, tá? É a última fase do mosquito, tá? Já, dali alguns dias, mas alguns dias ele já se transforma no mosquito adulto. Ah, então isso daí, ele botou o ovo dele, fica daquele jeito e depois ele... É, o ovo após eclodir 48 horas na condição favorável, né, de temperatura da água, ele eclode, passa por quatro estágios de larva, né, e a quinta que é a lua, a pulpa. Essa daí é a larva, né? Essa é a larva. Credo, é nojento, né, Diana? Então, a larva de estágio 3 e 4, até de 2 a 3 e 4, é visível o olho nu. Estágio 1, ela é bem pequenininha, tem que olhar bem cuidadosamente, que dá pra ver, mas ela é mais... Agora, a gente que não tem tanta habilidade, né, quanto os profissionais que vão e fazem todo esse trabalho, né, esse mutirão que tá sendo feito, que inclusive é muito legal, viu, gente? Quero parabenizar a todos vocês, tá bom? Mas a gente não consegue visualizar tão bem, né, quanto vocês. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa pra, por exemplo, com todos os cuidados que a gente já sabe que a gente tem que ter, né, gente? Nada de água parada, né, tira tudo lá que tem de água parada, pneu, vaso, etc. Essas campanhas todas são ótimas, televisivas e mostram os cuidados que a gente tem que ter, mas muitas vezes a gente não vê esse ovinho aí, essa larva parada. Como é que a gente pode fazer pra identificar melhor isso? Então, assim, a gente orienta o pessoal pelo menos três vezes na semana, verifique. Você tem vaso de planta dentro da sua casa, molhou, agou, tira aquele excesso de água que saiu, seca o prato, não deixa ele úmido, porque o mosquito precisa da umidade pra pôr os ovos. Ele não precisa de água em quantidade, tá? Basta tá úmido pra ele pôr os ovos. Então, seque o prato, não deixa o prato úmido. Ou elimine, melhor, se puder eliminar, é melhor, né? Tá. Atrás da geladeira, a gente encontra foco atrás da geladeira, né? Naquela bandeja onde ela recolhe a água do congelador. Então, ali também, verifique, seque aquele local. Algumas geladeiras, ela não tem como tirar aquela bandeja. Então, verifique a marca da sua geladeira, se tem como fazer aquela secar, né? Pra evitar que essa água fique ali. A vasilha dos animais, importantíssimo, gente. Limpe a vasilha dos animais. Ao trocar água, passe uma buchinha, né? E coloque a água limpa. O bichinho vai agradecer também, viu, garoto? Exatamente. É muito comum a gente encontrar foco na vasilha de água dos animais de estimação. Ah, gente, faz isso com o bichinho, ó. Tem que tomar bastante cuidado. O quintal, quem tem piscina agora, tá chegando o verão, calor, todo mundo quer usar uma piscina. Faça o tratamento adequado, três vezes na semana, com cloro, faça o tratamento. Aquela piscina que é descartável, que você enche só no final de semana também. Quando terminar de usar, passe uma buchinha em volta, porque às vezes os ovos ficam colados ali. E o ovo, ele fica até 450 dias vivo, sem água. A partir do momento que cair a água, ele vai eclodir, vai proliferar o mosquito. Tá, então, poxa vida, né, vamos fazer Londrina eliminar esses casos aí terríveis que a gente sabe que teve de dengue. Vamos colocar Londrina no cenário nacional? Vamos. Londrina em toda a região, tá? Todo mundo que nos assiste, são 40 cidades que nos assistem aqui. Isso, é importante assim, também, o pessoal que viaja muito para outras cidades, né, tendo sintomas da dengue, procure, né, a unidade básica de saúde, faça acompanhamento, né, e se você já está confirmado o dengue, olha, eu tenho dengue, às vezes a pessoa consegue sair de casa, dar uma volta, evite, fique em casa, se proteja, porque o mosquito, ele só vai se contaminar se ele picar alguém contaminado. Então, é importante que a pessoa que está doente com o vírus, ela se proteja. Então, procure usar uma blusa de manga comprida, né, leve, lógico, que no calor ninguém consegue, mas para evitar que o mosquito pique, né. Ô, Diana, deixa eu te contar uma coisa. O mosquito sobe quanto de altura? Olha... Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu moro em apartamento, o mosquito não chega aqui. Chega ou não chega? Pode chegar, sim, através do elevador, né, assim como pode entrar dentro do carro, né, Mas assim, voando sozinho, ele não atinge uma grande altura, no máximo 2 metros, 2 metros e meio, máximo 3 metros. Mas os cuidados são os mesmos, tá? São os mesmos. Para você que mora em apartamento. Às vezes você comprou aquele vaso de planta, ou ganhou, e já tem os ovos ali, e você não sabe. Ó, informação importante. Adorei, Diana. Tá bom? Querida, obrigada. Beijo para todos. Obrigada. Pessoal da prefeitura, todo mundo, todos os agentes, todos os combatentes em prol, né, Da nossa vida, e show mosquito. A gente agradece, e eu deixo a frase, assim, a dengue é um problema de todos e a solução também, cabe a nós. Todos nós juntos. Dá para repetir, Diana? Repete de novo. A dengue é um problema de todos e a solução também. Então, se a gente não se unir, a gente não consegue combater. Tá? Rasteg fica a dica. Obrigada, Diana. Obrigada.